Convidámos para este debate os representantes dos partidos, tantos dos que não vão poder falar como aqueles que tomaram essa decisão de não os deixar falar. Temos desde já duas recusas, o Partido Ministro da Portuguesa e o Partido Ecologista aos Verdes não aceitaram o convite para participar neste debate. Bom dia, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, deputado do Iniciativa Liberal. Compreendo os argumentos, a Iniciativa Liberal, que já apresentou uma proposta de alteração ao regime do Parlamento. Já lá iremos, mas compreendo os argumentos que foram utilizados, ou pelo menos foi publicitado que esse argumento foi utilizado, de que o Parlamento não serve aqui para dar a fazer um jeito ou abrir exceções, o que é essencial é mudar o regulamento. Por isso, até o regulamento estar mudado, não falam nos debates quinzenais? Não faz grande sentido porque, de facto, o regime não pode funcionar por exceções. Portanto, de facto, o regime tem que ser alterado. E nós chamamos a atenção para isto no dia em que tomamos posse e apresentarmos o tal projeto que iremos falar no dia a seguir. Agora, se há uma coisa que demora duas, três, quatro semanas, não sei exatamente qual é o processo que pode seguir, até porque já me constou que vai haver outros partidos que vão aproveitar a discussão destas alterações para introduzir aos próprios as suas propostas de alteração. Então, nestas quatro semanas, não pode ficar a democracia suspensa. E, portanto, da mesma forma que foi possível na anterior legislatura toda ter um regime de exceção para o PAN, devia ser, com certeza, possível ter um regime de exceção temporário destas duas, três, quatro semanas, até se pudesse alterar o regimento. Essas são desculpas de mau pagador. E, portanto, eu tive a ocasião, na sexta-feira, de falar com a comunicação social, usando a expressão que isto era surreal. E, de facto, as opiniões que se manifestaram em todo o fim de semana, não houve uma que conseguisse defender esta tomada de posição por parte da esquerda parlamentar. Mas também notei que começa não só a haver esse... que era surreal essa decisão, mas começa a haver também uma espécie de um malabarismo para ver se os partidos pequenos se contentam com a exceção que o PAN tinha. E, à boa altura, para chamar a atenção, se o PAN tinha, não sei se emocionou muito ou pouco, não foi muito burlhente, digamos assim, a comunicação social não se apercebeu de que isto estava a acontecer, mas o que o PAN tinha era muito, muito pouco. Eu recordo, mais uma vez, já tive a ocasião de dizer isto em público, que, no que diz respeito aos debates políticos, aos debates com ministros, aos debates temáticos, aos debates de atualidade, aos debates de urgência, aos debates da conta-geral do Estado, o PAN tinha zero minutos, zero minutos. E, portanto, é uma questão que não pode ficar totalmente sem discussão. Portanto, aquilo que nós estamos a propor é uma revisão bastante genérica e exaustiva do Regimento, mas para que todos estes tipos de debates possam contar com a participação de todos os partidos e não apenas daqueles que, conjunturalmente, têm a maioria na Assembleia. De uma forma sintética, Sr. Deputado, o que é que a Iniciativa Liberal defende que deve mudar no Regimento da Assembleia da República? Bom, nós temos um conjunto de cerca de uma dúzia de alterações relativas aos direitos de participação. Vou só concentrar-me em três, que são as mais importantes. Primeiro, assento na Conferência de Líderes. Não faz sentido que a agenda da semana seguinte do Parlamento seja fixada sem que os partidos sabem destes partidos que estamos aqui a falar. Eu, por exemplo, saí da agenda da Assembleia, muitas vezes depois da Comunicação Social, porque não tem assento na Conferência de Líderes. Portanto, não é um estatuto observador, que esse também já pedimos e também não foi decidido, é um assento de direito pleno. Em segundo lugar, os direitos protestativos. É um palavrão complicado para dizer o direito que um deputado tem de fixar a agenda de uma determinada sessão. Os deputados únicos representantes de partidos têm esse direito uma vez por legislatura. Uma legislatura são quatro anos, são cerca de 520, 550 sessões plenárias. E em 550 eu terei o direito de fixar uma agenda. Ora, eu represento um 230 avos do Parlamento, não represento um 500 avos do Parlamento. Portanto, queremos que esse direito protestativo passe um para dois, como seria proporcional. E, finalmente, queremos que todas estas grelhas de tempo, nomeadamente desde logo nas declarações políticas, que são talvez as mais relevantes, porque um partido com um único deputado só pode intervir três vezes por ano em sede de declarações políticas e não pode pedir esclarecimento a mais ninguém durante essas sessões. Não faz sentido. E, portanto, nós tivemos uma sessão de declarações políticas já na semana passada, na quarta-feira, e foram quatro horas em que os deputados, os únicos representantes de partidos, tiveram de olhar para o regime. Agora, deixe-me dizer mais uma coisa que é, para mim, talvez mais importante que isto tudo, Morel Alcácio. A iniciativa liberal não quer ficar conhecida como aquela que apresentou primeiro o projeto de alteração, chamou a atenção para isto e tem feito isto com, acho, com seriedade. Isto é um meio para nós conseguirmos passar a falar de política. Não queremos ficar limitados nesta história de olhar para as regras. As regras têm que ser alteradas, adaptadas o mais rapidamente possível, ponto final. Mas não estamos, de facto, a falar de política. A política que nos devia estar aqui a preocupar, soubemos há dois dias, que os licenciados em Portugal estão a ganhar, em termos reais líquidos, menos 18% do que faziam em 2008. O que é que está a passar com este país? Chegámos à conclusão que a Ministra da Administração, da Administração Administrativa e da Administração Pública, quer remunerar e recompensar a seguridade dos funcionários públicos. É mais uma discriminação relativamente ao todo... Já nos estamos a desviar aqui da questão essencial. Esta questão essencial para nós é esta. Depois de bater a política, já percebia-se o ponto. Gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado, se ainda tens esperança que nesta reunião possa haver uma certa, permita-me aqui a expressão, uma marcha atrás na decisão que foi tomada inicialmente e ser aberta a uma exceção para estes três partidos, pelo menos até o assunto está resolvido. Ainda tens esperança que isso aconteça? Esperança tenho, mas confesso que, do ponto de vista regimental, não sei como é que isso é possível, porque a quem compete fixar a agenda e os tempos de intervenção é a Conferência de Líderes e não é ela que vai estar a reunir. Portanto, ou arranjam aqui uma exceção da exceção e eu gostaria que isso acontecesse, evidentemente, mas não sei como é que eles agora vão descalçar esta bota. Obrigado, Sr. Deputado. João Coutinho Figueiredo, deputado do Iniciativa Liberal, explicando aqui aos ouvintes da TSF as propostas deste partido para mudar o regimento da Assembleia da República. Obrigado, Sr. Deputado.